E aí, beleza? Com vocês, velho Brian. Vamos lá então a mais um vídeo aqui de Call of Duty Warzone, né, que é o modo Battle Royale. Vamos jogar aqui mais uma partida do modo solo. Então, vocês que não é inscrito, aproveita, já se inscreve, deixa o dedo no velho like aí pra dar aquela velha força do trabalho que é feito no canal. Então, sem mais alongas, vamos lá simbora. Vamos pro salto e vamos ver o que é que dá. Vamos lá então. Battle Royale, o gás tá se aproximando, é melhor sair daí. Battle Royale, o gás tá se aproximando. 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 E aí Vante inimigo acima. Vante inimigo acima. Vante inimigo acima. Vante inimigo acima. Preciso de Rikon. Mande um voo. Vante entrando na hora. Tem gás chegando. Aviso, Vante sem combustível. RPB para reabastecer. A sensação é que na verdade é um voo absoluto. Eu já testei a sensação. É uma coisa de voo. É isso aqui. João, por exemplo, você vai começar a voar quando o elevador chegar lá em cima, beleza? Tem um botão ali. Você tem que apertar o botão para o elevador. Você vai dentro do botão. O elevador se o botão vai descontar. É aquele botão. Isso, isso aí. Pode andando. Anda por cima da tapa que você já entra. Isso, vai andando lá para o elevador. Isso, você encontra então. Aí chama o elevador. Muito bem. O azul, tá aí. Isso, azul. Aí, ó. Aperta no elevador. Pode entrar. Zira agora pro outro. Isso, zirou. Agora tem que fazer a sua direita. Isso, você encontra a direita embaixo. Aqui. O mesmo para subir. Vai, meu Deus. 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 Objetivo atualizado. Segurar a posição. Atenção! Osteel chegando na área! Olhe no céu! Nossa, mano! Ah, o cara me viu ali! Fale! Cássia aproximando, realocando a zona segura! Atenção! 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 55 segundos foram heroína! Sabia que a caixa era? Gente! Atenção! 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 E tem quem diga ainda que serão fortes, sempre ganhos, só que mais doces. Até pais mais severos que se tornam fortes, aproveitam o projeto que não tem mais tempo. Às vezes, se tornam até úmplices da vacuna. E você tem que me deduzir, de que esse caso é o caso da topo recente. E isso, moça, é da viatura vacilada, né? Os netos podem pintar, pode. Se for doer, o doer, o doer, o doer, o doer, pode. Tá chegando! E o doer, o doer, o doer, o doer, o doer. O doer, o doer, o doer, o doer, o doer, o doer. Você não pode alcançar o objetivo, abortar o contrato. E o doer, o doer, o doer. E o doer. Como é que vai, senhora? O prazer é meu. A gente pode pegar o seu lugar, a testão, a pesquisa. O exército pode entrar, os netinhos, eu vou falar no 5, por favor. Oito, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e nove, e dez. Ação, 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 ação. E essas dez, 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 dez. E a missão das caminhas agora, é descobrir quem são eles. Vamos lá, pode chegar a pé, por example, talão, pode vir, pessoas em para chorar, para o cedo. Faltam 50, você está na metade do caminho. 1, 2, 3. 3 e 8. Então vocês todos acham que o número 1 a número minha meta. Então vamos lá. Eu vou pedir então para os 3 netos virem até a frente. Valeu! Número 1, 3. Número 8. Número 5. Então a gente vai ficar aí. Vamos colocar o domingo. 8 e 3, é isso? Sim. Então vocês têm 2 acertos e família Costa apenas 1 acerto. A gente vai ficar aí. Vamos mudar a fazer a uso. Há se aproximando, realocando a zona segura. Fante inimigo acima 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 Fante inimigo acima